E aí, vamos lá? Primeiro dia na nave? Já zerei aqui o tripia, ó, vou zerar de novo pra gente saber exatamente o tempo que a gente ficou online, porque o carro ele marca ali, ó. Já tô direcionado lá pra Vila Olímpia, só com a opção do conforto ligado e a opção do dinheiro habilitada. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Certo? Eu achei a necessidade de tirar o suporte daqui, colocar ele aqui embaixo, ó. Por quê? Aqui ficava muito longe, ó. Tá vendo meu braço? Ficava no limite, eu tinha que esticar muito o braço pra poder aceitar a corrida, recusar a corrida. Então eu tive essa necessidade aí, tá? Vou mostrar aqui o carro pra vocês. O carro não tá tão limpo, porque eu já andei um pouquinho com ele, né? Não está tão limpo. Olha aí, ó. Olha a nave aí, ó. Bonito, né? Bonito demais, pessoal. Show de bola. Que carro bonito. Eu tô impressionado, sou suspeito falar. E essa não é a versão mais completa. Se você, por um acaso, quiser alugar a versão mais completa desse carro, tem. Que é a versão turbo. Automática, né? Aquele motor TGDI. O carro anda demais, né? E é isso aí. Esperar tocar a primeira corrida aqui. Já já eu volto pra falar com vocês. Primeira viagem aí, ó. No X, eu habilitei, né? Porque tá demorando pra tocar Comfort. Só que não dá, né, pessoal? Passageiro, além de tá longe, a corrida não vale a pena. Outra corrida ruim, tocando no sentido contrário, ó. Pessoal, acabou de tocar aqui, ó. A minha primeira viagem. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Corrida de R$39,00. Tá pagando aí R$52,00 a hora. Tá pagando R$1,33 o KM pra fazer em 45 minutos. Tá pagando mal o KM, né? Mas é a corrida no X e vai me levar pra uma região boa. Preciso sair daqui. E se você não me conhece e tá chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas. Sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo há 3 anos e 10 meses. Trabalho nos aplicativos Uber e Driver em 99. O intuito do meu canal é ajudar os motoristas de aplicativo aí com dicas valiosas, né? Mostro tudo aqui, 100% na prática, a minha rotina, todos os dias pra vocês. Mostro despesa com combustível, as viagens, os ganhos. Dou dicas aí de posicionamento, né? De como ter controle financeiro também, né? A gente tem a planilha CPMA aí pra poder controlar os nossos ganhos, os nossos gastos. Tudo bem completo, canal. Então, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos em primeira mão, tá bom? É um prazer ter você aqui comigo. E hoje eu vou pra cima com tudo aí, vou trabalhar até o arroz secar. Eu só tô podendo trabalhar com a Uber e com a 99, pessoal. O Indriver ainda não aprovou esse carro aqui. Então, hoje eu vou na Uber com força aí. Vou tentar chegar na região do Comfort, que é a região do centro expandido. E tentar fazer muita viagem no Comfort, tá bom? Esse carro aqui não é meu, é um carro da parceira do canal Yalacar. Se você tá precisando alugar o seu carro, quer alugar o seu HB20, entre em contato nesse telefone. É o WhatsApp. Não adianta você tentar ligar que você não vai conseguir, tá? É o WhatsApp. Entre em contato com eles pra você alugar o seu HB20 zero quilômetro. Beleza? Tô chegando aqui no passageiro. Já, já eu volto pra gente bater um papo. Fiquem à vontade, tá? Obrigada. O Fernando, né? Fernando, isso. Nós vamos lá em Guarulhos? Sim, Guarulhos. Brutasse. Combinado. Você tem algum caminho de preferência até lá? Não, não. Pode seguir o GPS mesmo, né? Tá dando 41 minutos até lá, tá bom? Tá bom. Acabei de finalizar a corrida da passageira, né? Vou mostrar ali, ó. Faz exatamente uma hora que eu tô na rua, tá? E tocou essa corrida aqui lá pra Vila Leopoldina. Pagando R$41,00 pra fazer em 45 minutos. Não tá pagando bem o KM de novo, tá? Mas isso daqui depois a gente vai corrigir no horário de pico. Essa corrida tá me levando pra uma região onde tem comfort. O passageiro já tá esperando, já. Boa tarde, fica à vontade, tá? Nós vamos na Vila Leopoldina? Isso. Combinado. Corrida no comfort, agora sim, ó. Pagando bem o KM. Né? Opçãozinha boa aqui no Rota, ó. Ver no Maps. Vamos ver aqui o endereço do passageiro. Olha aí, ó. Tranquilo. Bacana, né, pessoal? Esse aplicativo que eu mostrei pra vocês agora é o Rota. O link dele tá aí na descrição do vídeo. Ele faz o cálculo de ganhos. Copia o endereço do seu passageiro pra você depois pesquisar no Google Maps, né? Pra você saber exatamente pra onde você tá levando o seu passageiro pra você limitar em fria. Tá bom? Então vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia. Nossa, eu já tô rodando, eu já tô rodando há um bom tempo, um bom tempo desse jeito. Ainda bem que você avisou, porque senão... Porque eu sempre olho a placa, né, mano? Porque senão eu não ia saber que você tava com essa placa. Os passageiros, ninguém falou nada. Simplesmente o pessoal chegou, entrou e tudo bem e tal. Se eu fosse até que eu te parava, acho que era uma multinha boa, hein? Caraca! Eu não sei quanto que é essa multa, mas é uma multa boa. Eu acho que tá... Eu esqueci mesmo. Esqueci, ainda bem que deu tudo certo. Galera, e eu não esqueci de tirar a placa do carro? A placa do Luqueco e a placa da Yala? Peguei rodovia, tudo, e a placa não caiu. Ainda bem, hein? Ainda bem, eu esqueci. Aquela hora eu coloquei pra mim poder filmar o carro no começo do vídeo, né? E aí tocou a corrida e eu acabei esquecendo. Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Fala a verdade. Ainda bem que não aconteceu nada. Vamos lá, esperar aqui, ó. Resultado por enquanto. R$98,66. Três viagens. Ainda bem que o passageiro avisou, porque os outros passageiros não avisaram não, pessoal. Ninguém falou nada. Os passageiros entraram na confiança mesmo. Olhou pra mim e veio na confiança. Corrida ruim. Não vou fazer não. Galera, tô aqui na Marginal, pista lateral, ó. Fiquei bastante tempo parado esperando tocar a corrida e não tocou. Perdi bastante tempo mesmo. Mas eu aproveitei pra falar com o pessoal lá no Instagram, né? Postei alguns vídeos lá. Então, se por um acaso você não me segue no Instagram, me segue lá. Arroba canal do Luqueco. Tocou, ó. Ainda tá pagando R$41,00 a hora. Não vou fazer. Não vou fazer por quê? Eu tô indo pra uma região onde tem turbo, né? E eu só tô com o comfort ligado. Essa região aqui onde eu tô é a região da Vila Olímpia, né? A região do Brooklyn aqui. Então, toca muito comfort. Eu quero aproveitar. Não vou aceitar a corrida porcaria. Quero pegar a corrida boa. E agora até apareceu um dinâmico aqui, ó. Dinâmico. Ah, não. É só uma mancha no mapa. Não é dinâmico, não. Tocou outra corrida, ó. Já tô dentro da região do turbo e não tá pagando, ó. Tá pagando o dinâmico de R$3,25 ali, mas não tá pagando o turbo. Erro no aplicativo. Então, é o seguinte, galera. Agora é aproveitar as oportunidades, né? Tentar pegar uma corrida boa aí pra dar uma alavancada nos ganhos porque tá devagar. Ó. Tá melhorando. É. Só que esse lugar aí não vai nos favorecer depois, né? Muito tempo. E aí lá também eu não vou conseguir pegar nada voltando. Vou aguardar tocar uma corrida boa aqui e já já eu volto. Excelente corrida, ó. 17 km, R$52. Show de bola. Vamos lá. Vamos buscar esse passageiro. Ar-condicionado ligado. Assim, só uma observação, tá? Não é uma reclamação. Tá frio em São Paulo. Eu baixei aqui a janela, ó, o rapaz ali de blusa, ó. Tá todo mundo de blusa na rua. É capaz da passageira entrar de blusa e ela colocou ali o que é o ar-condicionado. Eu não consegui entender. Né? Não consegui entender. Eu, inclusive, tô com os vidros fechados aqui dentro do carro. Todos os vidros. E a temperatura aqui dentro tá bem, assim, tranquila. Tá ambiente, sabe? Mas é só uma observação. Não entendo esse tipo de passageiro. Olá, tudo bem? Flávia? Isso. Fica à vontade, tá? Obrigada, viu? De nada. Nós vamos na rua Santiago Ferro. Isso. Combinado. Algum caminho de preferência até lá? Não, pode seguir o Waze. Tá, beleza. Tá tudo trânsito agora, né? Nossa, agora tá tudo trânsito. Se o ar estiver muito forte, você me avisa, tá? Tá bom. Obrigada. Deixa eu atualizar vocês aqui do resultado, ó. 204 reais e 68, seis viagens, tá bom? E eu tô aqui, deixa eu ver o bairro certinho pra não errar. Tô aqui no Promorar. Pro lado de Osasco, né? Pra ser mais exato aqui, perto da Raposo Tavares. É o seguinte, pessoal. Consumo do carro 10.6 no etanol. Muito bom o consumo. Com ar ligado, né? Vim com ar ligado. Rodei até agora ali, ó. 108km. Dá pra ver aí, ó. 108km. 5 horas e 13 de trabalho. Beleza? Podia estar melhor esse resultado, mas vai ficar. O que é que eu vou fazer? Eu tô aqui do outro lado do mapa, ó. Onde que tá aqui o aeroporto, ó. Vamos ver aqui, ó. Os horários do aeroporto. 19 horas, às 20 horas e às 9 horas tá chegando bastante voo. Então, eu vou direcionar pra lá. Agora é pegar uma corrida lá pro centro expandido, né? Depois pegar mais alguma coisa sentido Guarulhos. Se por um acaso não tocar direto pro aeroporto, eu vou vazio até o aeroporto. Eu só preciso chegar lá perto, né? Chegando lá perto, eu vou vazio e pego corrida no transbordo. Tem gente que fala no grilo. Não entendo o porquê. Mas eu falo no transbordo. Que são aquelas corridas que os motoristas da fila não querem fazer. Que eles recusam e caem pra quem tá fora da fila, né? Ou também tem aquela situação onde chega muito voo e aí começa muito passageiro pedir. O aplicativo não dá conta de entregar só pro pessoal da fila e entrega pra quem tá ali também. Então, eu vou tentar pegar esse tipo de viagem aí saindo do aeroporto, tá bom? Essa daqui vai ser minha estratégia. E eu vou falar pra vocês, pessoal. Rodar só no comfort. Isso aí não dá não, viu? Se o cara for viver só de comfort, não dá não. E outra, trabalhar, ganhar dois reais o KM também não é fácil não, pessoal. Não é fácil não. Eu habilitei o X aqui tocando um tirão aí bom. Pra mim sair daqui de onde eu tô, eu vou. Não vou ficar aqui esperando não. Treze minutos pra buscar. Corrida boa, hein? Ah, eu vou fazer essa corrida aqui, hein, galera? Deixei só o comfort habilitado na Uber, né? Se por um acaso tocar na Uber, corridona no comfort, eu faço. Pagando mais, me levando pra uma região boa. Aí eu dou uma atenção, uma preferência, né? Caso contrário, eu vou fazer essa corrida aqui mesmo. Esse carro aqui, ele tem um controle de cruzeiro, ó. Ele tá setado nos 80 por hora. Eu vou frear e ele vai desativar, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui em cima? Eu vou setar ele de novo, ó. 68 ali em cima, ó. Tá vendo? E eu consigo controlar a velocidade por esse botão aqui, ó. Conforme eu vou colocando pra cima, tá vendo? Ele vai ganhando velocidade ali, ó. Tá vendo? 81. A mesma coisa se eu quiser diminuir a velocidade, ó. Muito legal isso, né? Você pega uma pista igual eu tô pegando agora, ó. Tá tranquila, vazia, ó. Você tira o pé do acelerador ali, ó. Igual eu tô fazendo. E você consegue controlar aqui pelo botãozinho, ó. Ó, entrei na fila do comfort, ó. 9,75 dinâmico. Será, pessoal, que eu vou conseguir pegar essa viagem? Ó, vamos ver, né, se esse dinâmico aí vai vir. É, por enquanto o carro tá fazendo uma média ali, ó. 11,1 no etanol. 8 horas de trabalho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o resultado por enquanto. 2,74 no Uber. E deixa eu ver aqui o 99. 99, eu fiz duas corridas, 19,85. Tá bom? É isso aí, galera. Arredondando aí uns 300 pila, né? Vou tentar pegar essa corrida saindo daqui pra dar uma alavancada. Não. A gente tá esperando aqui há muito tempo. Não interessa. Eu não vou perder meu lugar na fila, não, beleza? Estou esperando há muito tempo, então manda uma corrida decente. Era disso que eu tava falando, ó. Aí o que a gente faz agora? Liga pro passageiro. Fala pra aguardar no embarque. Alô? Oi, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Rodrigo, deixa eu te falar. É, você consegue me encontrar no embarque? Porque o desembarque aí tá lotado, né? Eu vi aqui que tá dando 16 minutos pra chegar até você. Aí é só subir a escada rolante. Não tem segredo, né? É só subir a escada rolante certinho. Que aí eu te encontro lá em cima, não tem cansa. Ah, tá bom. Pode ser? Tá bom. Aí daqui a pouco, na hora que eu tiver entrando no embarque, eu te mando uma mensagem, eu ligo pra você de novo, só pra perguntar como você tá vestido pra gente poder se encontrar fácil. Beleza? Tá bom. Valeu, irmão. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Bom, é isso, galera. Viram aí, né? Só ter educação, falar com o cliente certinho, que ele aceita. É do interesse dele sair rápido do aeroporto também, tá bom? Então fica a dica pra vocês. Mais uma vez, toda vez que eu venho pro aeroporto e tá cheio, eu faço isso. Já mostrei em outros vídeos e tô mostrando agora de novo. Beleza? Pra ajudar vocês aí. 11 minutos pra buscar, pessoal. Fala a verdade. Não dá, né? Todas as corridas tão tocando assim. Todas, sem exceção. Então o que eu tô fazendo? Tô indo embora. Tô indo embora. Peguei a marginal aqui, ó. Indo pra casa. Vamos ver se tocar alguma coisa em sentido caso, eu faço. Palhaçada, 11 minutos, 15 minutos. Tocou uma corrida de 21 minutos pra buscar o passageiro. Tá de brincadeira. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gabriela, né? Isso. Nossa, que são todos. A gente vai lá na Arena Corinthians? Isso. E olha aí aonde eu vim parar. Arujá, pessoal. Tô aqui na frente do condomínio Arujazinho 5. Eu fiz aquela corrida lá pra Itaquera, né? Pra Arena Corinthians. E aí um colega meu que tá aqui em Arujá no rolê pediu pra mim fazer a corrida dele particular. Eu cobrei 100 reais pra fazer a corrida, né? Vim tranquilo, devagarzinho. Deu 22km até aqui. E aí pra voltar vai ser mais uns 25km no máximo. E aí pra voltar vai ser mais uns 25km no máximo. Porque eu já tava perto de casa, né? Então vai dar mais ou menos isso daí. Mora pertinho de casa, então vamos lá. Tô chegando já aqui no endereço. Buscar ele finalizar os trabalhos. Por enquanto deu 11 horas e 27 minutos de trabalho. 297km. Talvez a quilometragem fique um pouco mais alta hoje. Por conta dessa corrida que eu vou fazer. Mas é um amigo que, mano, não tem como deixar na mão, pessoal. Não tem como. Porque quando eu precisei do cara, o cara tava lá e o cara não negou ajuda, né? Então, tô retribuindo aí. Nem tudo é o dinheiro, né? Nessa vida. Eu espero que vocês tenham entendido aí o recado. Não quero entrar em detalhes. Mas é isso aí. Tem coisa que não é pelo dinheiro. Ao vivo, Joe. Puxa. Tô mandando mensagem pro meu parceiro aqui. Os caras roubando, mano. Tá, prelo. Já é voltar de ré a milhão, hein? Isso é louco, rapaziada. Mano, geleia agora, hein? Nossa. Que perigo, hein? Pior que esse carro tá sem insufilme, galera. Mano, não recomendo. Não recomendo. Invista no insufilme. Pode ser do mais baratinho mesmo. Do mais vagabundo. Paga aí, sei lá, 80, 100 reais, 120 reais. Mas não anda sem insufilme, pessoal. Você fica muito exposto ao risco. Todo mundo consegue ver você aqui dentro. E esses motoboys aí, certeza que eles estavam na maldade de alguém. Certeza absoluta. Certeza. Então, é pela sua segurança, tá? Pela sua segurança. Eu já tive o aviso agora. Vou ver se eu consigo parar o carro amanhã. Ou depois de amanhã. Pra gente poder colocar o insufilme desse carro aqui. Os caras iam fazer maldade com alguém ali, mano. Se é que já não tinham feito, né? Alguma coisa. Mas não tinha ninguém na rua. Eu olhei. Não tinha ninguém na rua. Doideira. Aí avisei o pessoal aqui do condomínio, né? A segurança do condomínio. Já baixei a câmera de segurança aqui. Mandei pra eles. Fiz minha parte, né? É isso aí. Chegando aqui no endereço. Condomínio Arujazinho 5. Muito legal esse condomínio aqui. Muito bacana. Vamos lá fazer o fechamento agora. R$19,85. Pelo R$99,99. R$19,85. Mais R$150,00 que eu cobrei da corrida particular. Porque adicionou uma parada, né? Mais R$431,00. Da Uber. Beleza? Mais R$431,00. Da Uber. Então esse daí foi o resultado, pessoal. R$600,85. Trabalhei aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 12 horas e 45 minutos. Exatamente. A média de consumo do carro foi de 12,2 km por litro. Só lembrando que eu estou abastecendo no etanol. Estou pagando R$3,20 no litro. E eu rodei aí 346 km no dia de hoje. Se eu dividir a quilometragem pela média, eu tenho a quantidade de litros, certo? E agora que eu sei a quantidade de litros, que é 28,2. 36, eu faço vezes 3,20. Pra saber o quanto que eu gastei de combustível. Então é isso aí, ó. R$90,75 foi o que eu gastei de combustível. Quero explicar pra vocês uma coisa. Talvez você não conheça, né? A região. Arujá é uma cidade muito rica. Tem bastante condomínios fechados lá com casas de milhões. Mas a segurança só existe dentro dos condomínios. Fora dos condomínios é vazio. Um breu. Então, os motoboys não estavam fazendo entrega, né? Eu moro na Zona Leste de São Paulo e eu sei identificar uma situação de risco. Tá? E eu espero que você que esteja aí me assistindo também saiba identificar essa situação de risco. Tá bom? Então, recebi esse livramento, graças a Deus, né? Não fui roubado. Eu agradeço a companhia de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, te livre aí, te ilumine. Tá bom? Aonde você vá, aonde você esteja. Tá? Que a felicidade more dentro da sua casa. Tá bom, meu amigo? Se por um acaso você não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Deixa o like e o seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!